Nós estamos no 14º capítulo, a lição de Nicodemus, na página 71 da edição da FEB, cujo parágrafo começa com Jerusalém quase dormia. Se todo mundo já está com a página que o centro disponibiliza, ou já está no seu livro, vamos então iniciando. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta, silêncio profundo se fizera sobre a cidade. A Lina, inclusive, aqui aproveitando que a Lina já fez a pesquisa, não sei se todos estavam em linha, em média, na região, o sol se põe às 5h15 da tarde, é isso, Lina? Hoje, às 5h30. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, até às 6h15. 6h15 da manhã. Então, noite alta em Jerusalém devia ser 7h da noite, para nós termos uma ideia. Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos à conversação particular que havia o entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levava Nicodemus a se retirar fundamente subvenido. Pessoal, eu fiz aqui uma anotação, foi até assunto de aula tratado no KSSF, sobre as questões da reencarnação, fazendo uma comparação com o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, 34% da população aceita a reencarnação, independente da religião que professe. Porque, segundo o IBGE, no último censo, espíritas, não são espiritualistas, nem candoblescistas, umbandistas, etc. Declaradamente espíritas, são 3% da população. No entanto, 34% da população, de 210 milhões, aceita a reencarnação. Nos Estados Unidos, interessante, nós temos 34% da sua população, aliás, perdão, 34% no Brasil, 30% da sua população, de 310 milhões de habitantes, que aceitam a reencarnação, independente da religião que tenha ou deixe de ter. É interessante, porque se nós pegarmos esse percentual e puxarmos para a época de Jesus, além da palavra não existir, o entendimento era muito baixo, muito pequeno. Tanto é que, não me lembro se já comentamos aqui, não sei quem comentou, se eu comentei, mas muito pouco importa. É que o próprio Herodes, quando pergunta a respeito de Jesus, Jesus questiona se ele era um dos profetas ressuscitados. Então, aí ele estava falando, e aí ele diz, não pode ser João Batista, porque eu mandei degolar. O entendimento, mesmo que uma pessoa que, a rigor, poderia ter um pouco mais de conhecimento, isso não quer dizer que o Herodes estivesse, mas, a rigor, ele era muito confuso, o processo como um todo. Por isso que, quando nós olhamos as questões do Nicodemus, poderia ser claramente confusa para ele também. essa situação, baseado, até porque essa informação não se iniciou, obviamente, no povo judeu. Quando nós vamos à situação do Egito, se realmente ficaram todo aquele período cativos, porque a contagem de tempo era muito diferente do que nós entendemos hoje. Porque dizem, a história diz 400 anos de servidão. Isso também é indiferente nessa relação, mas algum conhecimento da reencarnação em si era algo muito velado e muito voltado para a casta nobre. Para a turma, em geral, para a população, as coisas funcionavam de uma maneira completamente equivocada, completamente distorcida. Você traz informações distorcidas de um processo onde a população era assim tratada. Aí você vê alguns casos de estáticos, não catalépticos, mas estáticos, que levantam da tumba, porque a tumba lá não faziam ou saiam lá do buraco, porque era um buraco com uma pedra na frente, então tinha oxigenação, ou o indivíduo levantava mesmo na mesa, se é que tinha mesa, quando o cara colocava o corpo do sujeito na mesa, para ficar lá velando o sujeito. E você tinha vários casos distáticos, como sempre teve nossos casos até atualmente, de indivíduos que, a rigor, estavam considerados mortos e voltavam à vida. Imaginemos, então, com Jesus reforçando em algumas passagens do indivíduo que, a rigor, a pessoa podia estar morta, é o caso da filha de Jairo, é o caso de tantos outros, que as pessoas retornam à vida, e os equívocos reforçando esse processo de ressuscitação, a alma voltar para o corpo, aliás, para o cadáver. Alguém tem mais alguma informação? Alguma informação? Aliás, quer fazer alguma? Eu estava pensando aqui, imagina a alegria de Jesus quando o problema era a catalepsia, porque ele já sabia e falava, não, ele só está dormindo. Então, ele chegava só para acordar. Não tinha que ter tanto empenho, tanto problema ali para ressuscitar o morto. Com o mesmo efeito para as pessoas. Uma informação adicional, talvez, muito bom, Rafa, muito bom, muito bem colocado. Acho que uma informação adicional só a respeito da noite, do dia, a gente lembrar que não tinha essa poluição que nós sofremos hoje visual, quantidade de luz que até o céu muda de cor, próximo das cidades. Mas a própria Idade Média mesmo, a gente tem relatos muito claros do que era a noite da Idade Média. Começava logo já no entardecer, eles faziam primeiro o sono, dependendo da cultura, depois eles acordavam, lavavam roupa, cozinhavam, faziam um monte de coisa, que seria próximo das dez da noite até meio pouco da manhã, dentro de casa. Lembra que você tinha um ambiente, e que não era diferente na época de Jesus, extremamente perigoso. As pessoas invadiam as casas, roubavam e matavam e pegavam tudo. Então, era tudo muito trancado, por isso que a gente vê aquelas janelinhas pequenininhas lá em cima e tal, muitas vezes na casa. Depois dormiam de novo, tinham um segundo sono, aí às vezes até um terceiro sono. Então, essa era a noite da Idade Média, muito descrita em vários livros e relatos sobre a Idade. Então, não era diferente da Idade de Jesus. Então, quando falam em alta noite, deve ser muita noite já. E a outra coisa em relação ao que o Humberto coloca, de maneira interessante, como deveria ser confuso essa ideia da reencarnação, como é até hoje. Porque desse percentual que acredita, acredita como? Alguns acreditam que vão voltar com vaca, boi, porco, dependendo do que estão sendo nessa vida, né? Outros acreditam que é uma reencarnação. E mesmo aqueles que reencarnam num outro plano, os que ficam lá esperando, se a gente pegar só a reencarnação, não a pura, essa que a gente estuda, mas reencarna, praticamente aí nós podemos falar que todos os cristãos acreditam nisso, né? Uma reencarnação, não nessa carne, mas num outro tipo de carne, mas não sabem explicar muito bem como é isso, né? Então, quer dizer, imagine como deve ser isso, que deveria ser isso na época de Jesus. Era uma confusão geral, né? Eu só para fazer... E a questão do tempo também, né? O próprio calendário judaico não tinha os cinco dias, né? Então, a confusão dessa questão... Então, não é 365 dias, né? Eram 360, os dias são completamente diferentes. Então, também tem essa contagem do tempo bem complexa, se a gente pegar o calendário judaico do calendário romano, né? Legal. Voltar ao ponto aí na questão da ressuscitação. O fenômeno cataléptico, ele é por partes do corpo. Ele não é de caráter integral. Pode ter partes do corpo com os sintomas da morte, da morte física. O estático é inteiro, é integral. Esse tem a característica da morte inteira. E o que é interessante é que Bezerra de Menezes Espírito, através da psicografia de Ivone Pereira, ele diz que a questão é mal entendida, a questão estática é mal entendida, porque ela é de caráter mediúnico, mediunidade desequilibrada, evidentemente, e que a ciência não entende. O processo é de caráter mediúnico, uma mediunidade perturbada, desequilibrada, que promove essa condição no corpo. E, lamentavelmente, até nós comentamos aqui daquele caso do interior do Paraná, que eles fizeram só a prova do bafo, que é botar o espelho na frente da boca e do nariz, e, se não fizeram o eletroencefalograma, se tivessem, não estava dando traço, porque quando o indivíduo é estático, ele não dá traço. Ele dá, evidentemente, as informações de que o sujeito continua vivo. E eles fizeram só a prova do bafo, porque o hospital não tinha o eletroencefalograma, e, se tivesse, não devia usar, e colocaram o sujeito no necrotério lá, obviamente, por sorte do indivíduo, sem fazerem a autópsia. Porque, se fazem a autópsia, matam o sujeito na autópsia. Colocaram ele e ele levantou no necrotério e até o Jornal Nacional, na época, noticiou como um milagre, o que é uma manutenção do equívoco sobre a situação, o que, veja, até mesmo um veículo midiático acaba mantendo os equívocos a respeito desse tipo de situação, que pode ocorrer com pessoas que tenham a facilidade, principalmente do desdobramento, de caráter consciente. Pode ocorrer, ou pode ocorrer até mesmo com qualquer um de nós, na condição de que nós nos desdobramos todas as noites. É muito mais delicada essa situação, porque, senão, nós veríamos isso se repetir em tempo integral. Mas tem possibilidade, obviamente, de que essa situação aconteça. Nós só podemos entender que isto é uma provação para o espírito. Em muitos casos, o indivíduo acaba sendo sepultado mesmo pela situação de que as pessoas desconhecem e colocam e fazem o sepultamento do indivíduo sem esses cuidados do eletroencefalograma e o indivíduo é enterrado no vivo. Vamos em frente? Eu tive uma oportunidade, eu sou filho da PUC, e lá na Pontifícia Universidade Católica, no estado do Paraná, é matéria obrigatória para todas as cadeiras, todos os cursos, uma matéria chamada cultura religiosa. Inclusive, você tem que ter 100% de frequência, não tem esquema. Entre outras matérias que fazem parte, por isso que ela é pontifícia, abençoada pelo Papa. Dentro desse contexto, foi uma grande oportunidade, porque a gente tem uma matéria de cultura religiosa dentro da universidade, no nível do que o pessoal estuda teologia. E dentro da religião vudu, quando eu tive a oportunidade de estudar a religião vudu, tem essa questão dos mortos-vivos, que depois surgiu o filme, a volta dos mortos-vivos, tudo baseado nessa brincadeira, mas que é uma coisa real, que eles exatamente instigam, é uma punição legislativa para a religião vudu, determinadas pessoas que cometeram determinados crimes, então elas são instigadas com medicamento lá e elas morrem, como o Humberto falou, só que como elas são sepultadas e o nível de oxigênio é tão pequeno dentro, elas perdem, lesionam o cérebro. E esse é o propósito, o propósito é punitivo. E depois eles ressurgem. Então, como eles acreditam, eles voltaram, é um morto vivo, e ele estava morto, mas é óbvio que ele nunca esteve morto, mas sim em estado tão latente da psique, que ele perdeu as capacidades. E por conta da falta de oxigenação, ele, quando retorna, ele é um zumbi. Aí que surgem todas as questões do zumbi, porque ele perdeu a capacidade cerebral. Mas é interessantíssimo, não só a religião vudu, essa possibilidade, essa oportunidade que a PUC me deu, eu considero uma oportunidade, mas também esse fenômeno que não deveria ser diferente na época de Jesus. E aí eles dão alguma coisa que ele acorda e volta do mundo dos mortos. É só uma curiosidade. Tem um caso em Orlando, no centro da... no Pissenology. É um dos casos mais impressionantes em relação à questão do que o Ayrton acabou de falar. Em média, para que você não tenha lesões seríssimas no cérebro, com comprometimento de não ser um vegetal, que é o morto-vivo, literal vegetal, você pode ficar, no máximo, sem oxigenação, três minutos. Existe um caso, eu conheço a pessoa, é recente, que o sujeito ficou 30 minutos. 30 minutos. Ele é motivo de estudo aqui nos Estados Unidos, porque médicos, enfermeiras, nunca ninguém viu um caso que o indivíduo ficasse 30 minutos e não tivesse, nem voltasse, sem nenhuma lesão no cérebro. Eu até disse para ele, que o pessoal não estava falando de ressuscitação e, de fato, existe um caso. Mas é tão impressionante. Ele mesmo já fez várias palestras e já fez depoimentos a respeito do assunto, que, cientificamente, é uma situação próxima de uma aberração. Por 30 minutos, não tem nenhuma lesão no cérebro. Nada aconteceu. é algo assim de ressuscitar mesmo. Mas a gente vê como o nosso conhecimento é limitado em relação a nós mesmos. A Ivone Pereira era estática. Ela, adolescente e na juventude, em três instituações diferentes, levantou no velório nessas três vezes. Ainda bem que não haviam feito a inumação, não haviam sepultado. mas era de uma mediunidade absurda, a Ivone Pereira. Um dos livros dela é Memórias do Suicida. Era de uma mediunidade absurda e de impressionar porque foram três oportunidades em épocas diferentes que ela levantou no meio do velório. Deve ter sido em Deus nos acuda. Só para acrescentar, tem um documentário novo no Netflix que é Surviving Death. que começa com um caso parecido com esse aí, só para acrescentar. É bom, é bom. Mais alguém, Ricardo? Eu acompanhei um caso, juridicamente falando, manifestei um parecer sobre isso, em que um paciente ficou sete minutos numa cirurgia besta de apêndice, né? E não voltou. Voltou e voltou um vegetal, quer dizer. Então, você vê como 30 minutos é muito tempo. 30 minutos é ressuscitação. É absurda, porque sete minutos... O cara ressuscitou. O cara é jovem. O cara é jovem. Acho que deve estar com 40 anos. Esse paciente era um atleta, um cara que fazia triatlo. Então, foi a tristeza toda. Claro que eu manifestei o parecer para o médico, né? Porque existe toda uma responsabilidade médica sobre isso, né? A questão cirúrgica ali, né? A responsabilidade, infelizmente, é do amestesista que não tomou o cuidado necessário, mas o meu parecer era para o cirurgião que estava fazendo, que não tinha nem condições de ver que o paciente estava sem respirar, porque ele fica com os campos de cirurgia, né? Então, ali, a hora que ele estava fazendo o procedimento, ele não acompanha. E, por uma infelicidade, desligaram o alarme do monitoramento. Então, foi uma conjugação infeliz de fatores, né? Mas o que eu quero observar é que foram sete minutos. Sete minutos, o atleta voltou um vegetal. Até hoje, infelizmente, nossa, depois foi levado para via UTI aérea para o Ciro-Libanês. Nem o Ciro-Libanês deu jeito, né? Nada deu jeito. Então, é uma coisa assim, muito... É muito tempo, 30 minutos. Minha cabeça aqui está... Eu não conhecia esse caso, mas é considerado assim um... Bom, não é nem fora da curva, né? Já saiu até a curva. Não, não, não. Já saiu até a curva. Na curva ABC, ele está no Z, né? Na curva ABC, ele está no Z, né? É interessante que, nesse caso, ele não manteve a consciência durante o período. Eu tenho uma amiga que ficou 30 dias em coma e ela manteve a consciência. Ela disse que não enlouqueceu porque ela orava aos mentores pedindo para que ela dormisse. Então, ela disse que os estados de consciência dela eram mais curtos, mas ela ouvia as enfermeiras ou enfermeiros, ela não ouvia uma pálpebra, né? Ela ouvia as pessoas se movimentando, etc., tomando lá as providências na UTI e ela pedia para dormir. E os mentores, de alguma maneira, anestesiavam-na e ela dormia. Se eu não tivesse isso, eu enlouqueceria com essa situação. Imagine aí o que você acabou de falar, da situação de que o indivíduo pode estar consciente. É por isso que você, como um caosírico, sabe bem, unindo ao espiritismo, de que se eu cometo determinado crime e preciso passar pela prova de uma prisão, eu vou passar. Como eu vou passar, não importa, mas eu vou passar. Se eu vou ser preso injustamente, existem muitos casos dessa natureza, né? Em todos os países do mundo. Se eu vou ser preso injustamente, ok, mas se eu precisar passar, eu posso passar por algo de natureza semelhante, eu posso ter uma enfermidade comprometedora do cérebro, mas manter a lucidez, manter a consciência, mas o cérebro não consegue exprimir a minha capacidade, a capacidade que eu ainda mantenho, a minha lucidez. Ou seja, eu vou passar, se eu precisar, né? Lembrando sempre o Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobra uma multidão de pecados. Então, é melhor a gente trabalhar, fazer o bem, pelo bem, e morrer o assunto, e ir tirando as sobras indesejáveis da frente, para não ter que ficar administrando coisa que não precisa. Que não precisa. Estela? Estela? Elton. Só para complementar, uma coisa que vocês estavam falando de... É uma coisa interessante, é um dado interessante. Quando a pessoa está se afogando em água salgada, ela tem mais... Ela, mesmo depois que ela perde, ela se afoga, geralmente ela apaga, ela... Não sei como funciona isso, mas dizem que ela tem mais consciência do que está acontecendo do que quem morre, quem está se afogando em água doce. E água gelada, né? A água gelada também prorroga a vida da pessoa. Mesmo a pessoa pode ficar há mais minutos na água fria. A água salgada, a água doce, ela facilita a osmose no corpo. Então, a absorção de água para dentro do organismo é mais fácil. Na água salgada, é mais demorado. Então, a pessoa tem uma morte mais lenta e a pessoa tem mais tempo de consciência. Era só um parecer aí. Só para continuar. Pode ir aí. É interessante, né, Tom? Porque quem sofreu algum acidente e tem alguma experiência dessa natureza, vê tudo em câmera lenta. Em câmera lenta. Tudo se passa em câmera lenta. Eu já resgatei várias pessoas. Não foi... Não dá para contar na minha mão quantas pessoas eu já tirei dentro da água. E uma vez eu estava num rio, numa cachoeira. era numa cachoeira, no final de uma cachoeira. E o cara me pegou e me levou para o fundo. Eu falei assim, tudo bem. Eu, na época, eu tinha uma pneia muito boa, aguentava ficar muito tempo. Falei, então, vamos lá para baixo. Olha, eu vi peixinhos, eu lembro das bolinhas de ar subindo, eu lembro de um pneu embaixo da água e a tua vida passa em câmera lenta e passa num flash e você vê tudo em câmera lenta. Aí o cara ficou desesperado, me largou, aí eu consegui subir e pegar ele. Mas é isso mesmo, é em câmera lenta mesmo. Essa foi uma das piores vezes que aconteceu que eu senti risco. As outras vezes já eu tinha mais controle, mas essa foi bem complicadinha. Somente um depoimento. que não é apenas nesse momento. O dia que eu fui sequestrado e o revólver estava na minha cabeça, passou em um segundo tudo o que aconteceu na minha vida. Eu acho ao extremo que você está chegando no perigo da morte, volta totalmente o que passou na sua vida, o que foi importante e o que realmente, por exemplo, a Lina estava grávida da minha filha. A primeira coisa que veio foi não vou conhecer minha filha. E depois começou a passar toda a história da minha vida em um segundo. Para mim foi um segundo que aconteceu. Então, eu acho no momento que você está perto da morte ou pensando na morte, volta tudo para você. É interessante o que o Ricardo está falando e também o Tom. O André Luiz no Evolução em Dois Mundos explica que isso é, se a gente puder chamar de upload ou download, dá o nome que quiser, classifica do jeito que quiser, mas é a transferência das informações todas do cérebro, do que a gente viveu, em definitivo para o perispírito. Então, não significa só que é no momento da morte, da morte do corpo físico. É também nesses momentos de estresse profundo que o Tom e o Ricardo narraram aí. Nesses momentos de estresse profundo onde você sente que vai desencarnar, pode haver esse upload, vamos chamar, considerando o super espírita para cima, aqui não é uma verdade, mas, enfim, está havendo uma transferência definitiva dos arquivos do cérebro físico para o cérebro perespiritual, onde, então, não se perde absolutamente nada de nenhuma experiência vivenciada seja neste planeta ou em qualquer outro. Por isso que, quando você mergulha no inconsciente profundo do espírito, está todas as experiências dele, todos os egos, tudo o que ele teve, inclusive no período em que ele estava na dimensão espiritual, etc., está tudo gravado. E pode acontecer nesses casos de estresse extremo, quando o indivíduo percebe que pode ter a possibilidade de morrer, de morrer como corpo físico, que a gente chama de desencarnado. Humberto, desculpa. Só para fazer uma pergunta, Humberto. Humberto, o seu microfone está fechado. esse caso seria, só um minuto, Ricardo, uma pergunta para o Humberto. Esse caso de upload, seria, a gente faria isso à noite, no sono, será? Para a gravação, na cabeça. essa pergunta procede, procede, na realidade, mas, em definitivo, em definitivo acontece quando o indivíduo está prestes ao desencarno e com risco de, em definitivo. mas o André Luiz não comenta de pari-passo, porque senão não precisava fazer, concorda ou não? Senão você não precisava fazer, senão não aconteceria o processo, que inclusive é natural. O que acontece em matéria de cérebro, Tom, é que todas as informações recebidas durante o dia, vistas, tudo o que aconteceu em estado de vigília, eles não ficam, é interessante, porque a sua pergunta faz um link entre o que acontece no cérebro físico com depois o que vai acontecer para a transferência para o cérebro perespiritual. Veja como a natureza se encadeia. Quando nós dormimos, diminui a quantidade da acetilcolina e tudo o que se passou durante o dia, ou bom, durante o estado de vigília, não importa se é dia ou noite, ele fica retido no hipotálamo. quando a gente dorme, baixa o nível da acetilcolina e começa o processo da transferência para o neocórtex, que é exatamente a fixação de memória. Por isso que dormir bem não é dormir muito, é descansar adequadamente, porque descansar adequadamente, esse processo de transferência para o neocórtex ocorre de uma forma muito mais salutar e a condição da memória do indivíduo é de natureza mais clara. Isso acontece durante o período do sono. Então, fazendo um link com essa sua pergunta, nós podemos fazer exatamente aproveitar essa sua colocação para verificar o seguinte, quando vai acontecer o desencarno, ou em próximo de acontecer, essa transferência tem uma similaridade com as questões da natureza no corpo físico. É interessante notar porque a natureza não tem... Ela tem uma sequência. Tudo que está em nós tem que... Tudo que você vê num espírito evoluído tem que estar em essência num espírito não tão evoluído. Por exemplo, desculpe se eu estou me estendendo um pouco mais, um espírito que, por exemplo, se alimenta de luz. Nós sabemos que muitos espíritos se alimentam de luz. A gente não sabe que tipo de luz é essa. É uma emanação da divindade. Como é que... Bom, mas, enfim, isso tem que estar contido no espírito. E ele está contido no período em que o princípio inteligente estagiou no vegetal e fazia o processo da fotossíntese, que vai ser a referência em grau elevado para a alimentação dessa entidade superior no que diz respeito à assimilação da luz, que a gente não entende que tipo de luz é essa, porque o livro dos espíritos diz que luminosidade existem em planetas que a gente não sabe, não tem noção do que seja a luz em determinados planetas. Não vai muito longe. No Libertação, quando o André Luiz vai para as trevas, que fica embaixo da crosta, ele diz que o ambiente tinha uma luminosidade como se fosse feita por tocha. Ele não diz que era feita por tocha, ele diz que tinha na cidade, na cidade que ele estava, que era uma luminosidade como se fosse feita por tocha. Tem que haver algum tipo de recurso de iluminação que nós desconhecemos o que é para os parâmetros nossos. Então, é interessante a sua pergunta, porque nos leva a raciocinar a respeito do que aquilo que acontece todas as noites, considerando que todo mundo durma só à noite, porque muita gente trabalha à noite, todas as noites, é a realidade do que pode acontecer quando o dor desencarna. Muito interessante esse seu ponto. Não, só para, e outra coisa, Humberto, você falou do que a cachorra está brincando, está fazendo barulho, mas uma coisa assim que você falou de luz, a gente esquece que luz é fóton, e fóton é aqui, é na China, é no universo, fóton é fóton, tanto faz a gente comer alface, a gente está comendo o fóton da fotossíntese e tudo mais, é daí, a gente só refina ela, a gente está numa parte mais grossa do alimento, e o espírito já foi refinando esse fóton, então, sei lá, é uma viagem. Deve ter, tem fótons em várias dimensões, isso é uma realidade. Exatamente, bom, prossegue aí, senão a gente vai para o outro lado. Maria Helena. Oi, eu só queria comentar com vocês que essa experiência que o Ricardo comentou, de voltar esse filme da vida da gente, eu vivi também, eu estava me afogando, eu estava com 16 anos, e é uma questão de segundos, realmente, porque foi uma coisa muito rápida, é impressionante como que passa numa nitidez, assim, você pensa em toda a família, nos pais, nos irmãos, e é incrível. Mas o que mais me marcou, talvez, foi uma forte preocupação que eu tive, porque foi em Salvador, viu, Mar, naquela praia ondina lá, estava me afogando, e fui retirada, graças a Deus, por um salva-vidas, e foi uma forte preocupação que eu tive, porque eu estava na casa da minha irmã, e ela foi trabalhar, e eu peguei o ônibus e fui para a praia, e a minha preocupação maior era, tipo assim, eu vou morrer aqui, e até minha irmã descobriu o que se passou comigo, meu Deus, como é que vai ser isso? E foi o que mais me marcou, foi essa preocupação, mas aí, graças a Deus, alguém lá se deu conta que eu estava me afogando e um salva-vidas me tirou. Os braços fortes de Júnior lhe encontraram, e aí pronto. Eu tinha pouco tempo conhecido o Júnior, e eu pensei que fosse o salva-vida. Não, ele em desdobramento foi lá e resgatou, porque ele tem pouco. Ah, e Maria, é uma experiência, meu Deus. Era isso, só compartilhar. Bom, primeiro eu continuo aqui no Conselho Jedi, mas essa sombra que vocês estão vendo aqui em mim, não é que eu estou indo para a força, nem que eu estou desencarnando, essa luz, é uma iluminação mesmo do meu ambiente. Então, mas a gente tocou em dois assuntos que tem me tomado muito tempo na minha reflexão, dos quais eu tenho pensado muito. Não que eu tenha concluído alguma coisa, mas eu tenho pensado muito. O primeiro que o Humberto colocou sobre essa questão da justiça. Claro, não poderia ser diferente, eu tenho uma formação da justiça humana, mas a justiça divina, a perfeição da justiça divina é algo que tem me tomado muito tempo, exatamente isso, quer dizer, a que nível as coisas são injustas, né, sob o ponto de vista humano, então, quando o Humberto comenta uma pessoa que é presa injustamente, qual é o nível da injustiça sobre a ótica divina, né, quer dizer, zero, né, porque senão a justiça divina seria a falha, mas é um assunto que tem me feito refletir muito, né, mas ainda não tenho muitas conclusões, a não ser de que a justiça humana está muito distante da divina, né, pelo menos é o que a gente vislumbra, né, e o segundo assunto que, aliás, eu estava discutindo ontem com o Walter sobre isso, é sobre o tempo, a percepção do tempo, como a gente não tem uma ideia do tempo, né, e é bem isso, quer dizer, o tempo foi o mesmo, né, esse um segundo não foram cinco minutos, ele foi um segundo quando a Helena estava se afogando, quando o Ricardo estava sofrendo o assalto, óbvio que o tempo ele não mudou, né, só o que alterou foi a percepção do tempo, mas entre essa história do tempo é algo que tem me tomado muito raciocínio, inclusive ontem a discussão sadia com o Walter, naturalmente, né, em que a percepção de tempo sobre, para Walter, por exemplo, é que o tempo é uma constante em qualquer dimensão, não o tempo em si, não o dia, mas estou dizendo aquele lapso temporal que acontece na Terra também acontece na espiritualidade, é o mesmo lapso temporal e tal, para ele, eu falei assim que eu ainda não concordava muito que eu sou muito da teoria da relatividade em que o tempo não é uma constante, a única constante é a luz e aí o espiritismo vem dizer que a luz também não é uma constante, então ele fica muito doido na minha cabeça, né, mas a questão principal que eu quero chegar no ponto para não fazer um devaneio muito grande do que passa na minha cabeça, até porque talvez nem seja interessante para vocês, porque é uma mente conturbada, mas a percepção do tempo é algo que me é muito interessante, né, porque a gente vê que o cara passa na espiritualidade pouquíssimo tempo na percepção dele quando na verdade se passaram 30, 40 anos nossos, da nosso, nosso tempo, vamos dizer, calendário, né, que também é outra coisa que eu fico doido com o tempo calendário, mas enfim, é algo muito interessante essa percepção do tempo e talvez, e aí agora que eu quero chegar na minha conclusão, que o Humberto tenha me dado um pouco de luz, talvez sem querer, talvez por querer, mas acho que essa percepção desse download do tempo seja a chave para entender o porquê que a percepção do tempo é diferente em determinadas situações, porque se você passa uma vida inteira em um segundo, ela não passou a vida inteira, naturalmente, passou-se um segundo, mas esse download de percepção do tempo dá a sensação para uma vida toda. Foi muito louco? Não. Desculpa, se foi um demo. Ao contrário, a sua colocação é uma coisa que eu também vivo me questionando. Por exemplo, a física quântica diz que o universo tem dez dimensões, mas uma que é o tempo. Hermínio Correia de Miranda nas obras dele fala a respeito do tempo, o tempo ser um local. O doutor Décio Yandri, na obra relançada Da Alma ao Corpo Físico, ele diz que ele chegou para a cabeça dele e o tempo não existe, porque ele não consegue entender que você pega uma nave espacial, e isso já é uma informação antiga, mas é uma realidade, e você viaja numa dízima periódica de 99,999% da velocidade da luz para você sair daqui, vai até Andrômeda e volta nessa velocidade, se passaram quatro anos e quatro meses nessa velocidade, quando você volta aqui na Terra se passam de 88 anos. Então, é algo realmente pirante, porque você... Em 1990... Bom, já tiveram vários registros, mas estou lembrando do último registro sobre a captação da luz da explosão de uma estrela, para ficar mais fácil. Quando se captou, nós captamos a luminosidade dessa explosão ocorrida em 2018, captou-se a luminosidade da explosão em 2018. Quando ocorreu, de fato, o desaparecimento dessa estrela, a Terra não existia, que tem quatro bilhões e meio de ano. Então, se é um pirante para o Ayrton, tem mais essas doses para você pirar um pouco mais. Aliás, a Marisa falou essa interpretação do Irmã Miranda e eu quase... A minha cabeça travou. Ela entrou em buferização, sabe quando o Windows fica buferizando, buferizando? O tempo é um local, aí travou, porque até então, para mim, ele era uma variante da composição do espaço-tempo. Então, ele era o espaço, ele é o tempo. mas isso que o Humberto colocou é fantástico, porque foi o que eu falei para a Walter. Falei assim, Walter, o tempo não pode ser uma constante, porque o Einstein provou matematicamente que se dois gêmeos saíssem, um ficasse na Terra e o outro fosse viajar e voltasse em uma viagem espacial, para um teria passado 80 anos, ia voltar, ele vai estar bem velhinho e tal, não sei o que lá, e o outro estava com quatro anos. então, aí fica aquela loucura, mas isso é fácil, porque o espaço-tempo não é constante, eu tenho a plena convicção que ele não pode, por isso que ele não pode ser um local, porque se ele for um local, ele me parece muito mais constante, só que daí o Einstein fala que o espaço também não é constante, que a única constante é a luz, o que é verdade, matematicamente, fisicamente, a gente vê, a constante é, pelo menos na nossa percepção, a luz é constante, até aliás, tem o exemplo brilhante do próprio Einstein sobre o trem vindo na nossa velocidade, na velocidade qualquer, com a luz acesa, como é que a luz se mantém na mesma velocidade se o trem está acelerando em direção a você, porque o espaço ou o tempo dilata para poder a luz ficar naquela constante, mas tudo bem, aí você tem todos esses somatórios de variáveis em relação à percepção do espírito sobre o tempo, é uma loucura, é uma loucura. Bom, se for para a mesa mediúnica, tem um livro muito interessante, bom, aliás, tem vários, ele tem vários, mas um deles se chama Dama da Noite, que era o Hermínio Miranda, as sessões mediúnicas de desobsessão, ele gravava e depois ele reproduzia em livros, então você tem vários livros desse tipo de trabalho, mas esse Dama da Noite, ele pega casos onde espíritos, bom, não precisa, esse é apenas um livro de referência, mas um caso tratado numa mesa mediúnica, você vê que o tempo para o espírito não passou, o tempo é, tanto é que o sofrimento dele ou o processo de vingança, de culpa, etc., não está lá atrás, está no presente, está nele, ele vive essa realidade, da mesma maneira que nós vivemos essas realidades quando nós nos recordamos de eventos felizes ou infelizes, o evento não está lá, está aqui, então imagina, para esses nossos irmãos, irmãs que sofrem em relação à culpabilidade ou processos de vingança, e ele narra neste Dama da Noite, entre outros casos, ele narra uma situação de um espírito que havia sido escravo e perseguia uma moça que ele chamava de Sinhar, na realidade já era a Sinhar reencarnada, mas para ele o tempo não tinha passado, a Sinhar continuava existindo e ele perseguia porque a Sinhar tinha assassinado a neta dele que também era uma escrava adolescente, então ele ele narra durante a conversação com o evangelizador, porque a gente não doutrina ninguém, a gente oferece oportunidades, novos caminhos, o evangelho faz isso, não é de doutrinação, ele diz eu ainda ouço, porque ela matou a menina de uma maneira cruel, então ele diz eu ainda ouço os gritos dela, os gritos da neta, então o momento era totalmente presente para ele, porque ele ainda ouvia, olha o registro dele, nele mesmo, ele ainda ouvia a menina gritando e pela crueldade ele parou naquele momento, ele parou naquele momento mentalmente e a moça que já era a reencarnação, já estava num novo corpo, continuava sendo vista por ele como assinhar, com os trajes da assinhar, etc., nada mudou em relação a isso, tem um caso do André Luiz no Ação e Reação que o processo obsessivo já durava mil anos, onde os dois reencarnados, desencarnados, os dois desencarnados, um reencarnado, outro desencarnado, o quebra-pau continuava por questões de ódio em relação àquilo que havia sido patrocinado de um para com o outro, então é muito, é muito, a gente, a gente não sabia nada. Você colocou uma variável melhor ainda, a justiça divina com o tempo, agora ficou bom, mas eu não tenho, eu tenho medo de perguntar para Jesus, a solução seria essa, Jesus, me dá uma luz sobre essa questão do tempo, mas ele vai virar para mim, vai falar igual ele falou para Nicodempo, aí, você que é um doutor da lei e não sabe disso, vai ficar pior. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, falando de Einstein também, Einstein fala assim, que para você tentar entender como funciona o tempo, ele falava assim, você ficar com a sua namorada cinco minutos é tão pouco tempo com a pessoa que você ama, parece uma coisa assim, tão pouco, agora você ficar cinco minutos em cima de uma chapa quente, como que passa o tempo? É uma brincadeira que ele falava, né? Agora, brincando com o Humberto também, é que a gente ainda não chegou... Mas essa é a percepção do tempo, não o tempo. A percepção, aí, a outra coisa, realmente, a gente... Vamos lá para a ficção e tudo mais, é porque a gente não chegou na velocidade de dobra ainda, né? A gente só está na velocidade da luz, né? Na hora que você chega na velocidade de dobra, aí a gente vai chegar em andômedra mais rápido, né? Agora, outra coisa que o Humberto falou, no nosso próprio centro, uma vez a gente teve um atendimento de um naufrágio, de um... Não sei se foi um motinho, não lembro exato, e fazia quinhentos e poucos anos que a pessoa estava lá vivendo o estado mental dela também, né? Não precisa... Aqui no nosso centro mesmo. Foi um motinho, um barco, uma coisa assim, o barco afundou. Eu não sei com quem que foi, não, mas é uma coisa assim. O tempo é muito gozado. O livro do Uma Breve História do Tempo, acho que é esse, ele fala... O Stephen Hawking, que é um puta de um cientista e tudo mais, ele falou que ele consegue entender matemática até a quarta dimensão. Ele coloca assim, uma pessoa atravessando a rua do lado do A para o B e do C para o D, do C para o D, na hora que entra mais uma variante e a cabeça já começa a confundir. Quando entra a quarta, você já não consegue mais. A gente não tem percepção física para alcançar. E gozado, Humberto, a gente realmente a gente tem matematicamente provado dez dimensões e uma na existente. E eu li essa semana que eles estão calculando, calculando, estão chegando à matemática que pode existir 33 dimensões. É uma coisa assim, não está provado ainda, mas matematicamente talvez vai ser comprovado em breve. É muito louco o negócio. A gente não tem fim, não, gente. É quando você chega no horizonte, o horizonte vai mais longe. Mas é que a gente ainda coloca também na caixinha do tempo o dia, né? Então, assim, o tempo é um dia, um sol e uma lua, né? Essa loucura do sol e lua que é muito pequeno para compreender toda essa discussão, né? Por isso que eu sempre, quando eu vou discutir a Gênesis, eu falo assim, cara, no primeiro dia Deus fez o sol e a terra e depois... Mas, cara, só no quarto dia que ele fez a lua e o sol, que dia que você está falando? Como é que você está falando de dia? Do teu dia ou do dia de Deus, né? Essa discussão está muito... É pequena, né? A gente não tem um alcance ainda para tentar entender isso. Não adianta. Fica como metáforas e... Mas ficou a dica lá, né? Ficou a dica lá, que aquele dia não é o nosso dia, né? A dica está na Gênesis, por isso que eu digo. Existe uma base filosófica lá na Gênesis que é muito interessante. Porque se o quarto dia é o dia que faz o sol e a lua, que dias são esses anteriores? Claro que o Kardec já falou isso muito bem na Gênesis. Não vamos ficar falando sobre isso nem é o objetivo principal, mas eu estou dizendo que é uma linha de discussão muito boa do que já está lá, né? Eu estava discutindo com a Estela outro dia, uns meses atrás, sobre o negócio do Big Bang, né? É que a gente... A mídia acaba mudando a ideia, falando que o Big Bang foi o nascimento do mundo e tudo mais, né? Para a física, o Big Bang não é o nascimento do mundo. É a expansão do mundo. Eles não falam que foi o nascimento do mundo. Nunca falou. Ele fala que é a expansão do universo. E o que confunde com aquela outra teoria dos 11 ou 12 bilhões de anos do universo? Então, agora, você vê... E agora tem uma estrela de 14 bilhões, né? Então, o Kepler, ele agora registrou... Exatamente. Ele registrou o Klepper há uns... Um ano e meio atrás, mais ou menos. ele conseguiu pegar a foto de uma galáxia, uma galáxia de um sistema há 14 bilhões de anos. É o que você falou. A gente nem existia ainda. A gente está vendo a luz dela chegar agora. Imagina daqui. Um bilhão de anos passou um rato aí atrás. Vamos pegar, então, o parágrafo seguinte aqui, porque Jesus começa dizendo... É só da reunião do Conselho Jedi. Jesus começa dizendo o seguinte. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. Interessante que a frase parece que estava esperando, né? É isso, né? Por que tamanha admiração em face destas verdades? Então, perguntou Jesus. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudos caminhos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou. Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição. Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos famalos escravos mais humildes. Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima, do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor para saudar seu débito não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu, também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça com o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, colocam o amor acima da justiça do mundo e tenham ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer de onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado com a lei do amor. Porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filho de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse as verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou. Será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as verdadeiras interrogações. Aquela palestra particular entre os senhores e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém, mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. São 11 e 15, nós estamos no décimo quinto capítulo. Joana de Cusa. Acho que nós poderíamos parar para iniciar semana que vem no décimo quinto capítulo, Marisa. Claro, Perito. O comentário também. Só quero falar rapidamente, mais uma vez, da maravilha da capacidade de Jesus didática e da maestria dele dando indiretamente o recado de passa primeiro o pré-primário para depois vocês chegarem na primeira série, na segunda e talvez hoje a gente esteja ali na terceira série com o consolador prometido em Itamina. Tchau. 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 Tchau.